E aí pessoal, boa tarde. Olha quem tá aqui. Ai meu Deus, olha o pé dele, gente. Tenho certeza que ele passou argilete de novo no pé dele. Olha aquilo lá. O que o vô fez no pé? O que o vô fez no pé? O que é isso? Se eu te falasse, eu não acredito. Eu não acredito. Não fiz nada aqui. Saiu umas boinhas. Você põe o calçado, ela entrava pra dentro certinha. Você tirava o sapato aí pra ir dormir, essas coisas assim, chinelo, tudo. Eu ponho a mão aqui no carcanhar, parecia que tava assim de gatinha. E agora que eu consertei ele, que eu pus um esparagrafo aí desde ontem, antes de ontem, não sei. E colou aí. E aí, com a tesoura, eu puxei as pontas aí, me cortou no tudo. Mas aí ficou só dois, três buraquinhos aqui. O resto secou tudo. E aí eu cortei, e começou a sangrar um pouquinho. Mas já tá sarando. Tá sarando já? Sarando porque eu cortei tudo. É mesmo? Muito bom, hein? Mas olha, de noite, você põe a mão assim, parecia que tava assim de gatinha. Você não passou a gilete de novo, não, né? Não. Não? Não. Eu era pra passar e não passei. Olha aí, é só. Esqueceu de passar a gilete no pé. Esqueceu. De passar a gilete. Não passei, é, era pra passar e não passei. Olha aí, é só. Que beleza, hein? Tá bom. O que tem feito, cara? Refrigerante. Coca-Cola, né? É. Daqui a pouco... Daqui a pouco, o padre vai vir aqui. Hein? Benzer a nossa santa. Você ficou com ele? É. Então, avisa se não vai. Vou avisar. Daqui a pouco, o padre vem aqui, pessoal. Olha o cheiro que tá esse aqui. Vai vir benzer a santa aqui, ó. Nossa santa protetora, que é mais nova membro desse lar, né? Você vai esperar, né? Não é, maizinho? Vai. Oi? Então, põe esse carro aí pra dentro, na sombra. Não deixa no sol, não, Caio. Você acaba com a vida do carro, Caio. Ai, meu Deus. É. Você não vai sair e põe a têpa pra dentro. Tá bom, meu Deus. Não faz. Aparentemente, o enrolado já ficou pronto, aparentemente. Tem pão da vovó e enrolado da vovó. E o padre tá chegando aí. Cadê a avó? Tá tomando banho. Tomando banho? Não. Não. Aí vai. Eu fugi. Eu fugi. Eu fugi. Eu fugi com a deriva. Eu fugi com a deriva. Nossa. Olha isso, gente. O padre vai vir e ela às vezes se arruma toda, hein? O padre cai, pelo amor de Deus. Por quê? Tem coisa horrível que você tem cada ideia na cabeça, pelo amor de Deus. É, ué, mas você não tava assim. Você tava tudo desarrumadinha. Agora tá cheirosa. É que depois fica tarde. Ai. Ai, meu Deus. Eu fugiço essas coisas. Ela tá falando numa boa. Que você gosta do padre. Mais um pouco. O que? Tava gritando muito baixo. Ah. Muito bem. Aí, ó. Ó, acabei de fazer café, viu? Ah, o que eu quero é outra coisa. Eu quero aquela torta. Tá pronta? Ai, as costas. Ai, meu Deus. As costas da avó. Ai, gente. Essas costas que não fica boa. Ai, meu Deus do céu. Hein, vó? Hum, gente. Como é que tá essa torta aí? A torta? Hum. Ela tá entortada. Ah, vai de graça. Fala assim comigo, não. Nem as costas. Tô com fome, hein. Ah, não almoçou, né, filho? Ixi, não almocei. Tô com fome. Então. Eu achei que ela foi da sala que tá muito bem. Tá. Já saiu ou não? Eu cabriu ela da cabeça. Hein? Você já desligou ela? Já. Já? Já tava... Cortando as pontas que vazou tudo. Hum. O queijo. Então, ó. Caião já vai... Se antecipar. Entra a pistola. Três horas. Tô até agora sem comer nada. O que que cê tem? As costas. As costas? Eu tenho as costas. Então, nós não sei o que eu faço com meus veinhos. Ai, larga, cê, galera. Testeco aí. Deixa eu chamar o avô pra lá ir comer. Eu não falo com essas coisas. Eu não falo com essas coisas. Oxe. Ô, avô. O que cê tá fazendo aí, ué? Hã? O que cê tá fazendo aí, ué? Varei um pouco aqui. Daqui a pouco eu vou dar comida pra ela. Ah, certo. Vai dar comida pras pombinhas. Muito bom, hein. Essa aqui, essa poeira aqui me dá uma espirração. Depois fica perto isso aí. É, gente. Mais um dia com muita alegria, graças a Deus. Né? Só temos que agradecer mais uma vez a oportunidade que nos é dada. Que nos é concedida. Poucas uvas esse meio ano agora. Daqui a pouco ela vai ter que podar, hein. Deixa eu falar com ele. Ô, avô. Oi. Ó. Quando que vai ser feita a poda da parreira? No comecinho de agosto. Começo de agosto? É. Tá bom. Beleza. Vai fazer a poda da uveira de novo aí, pessoal. Já veio a lua nem ontem. Tá bom. Pra ver que ela cai. Beleza. Combinado. Na lua minguante, ué. É. Vai me ensinar vocês aí a fazer a poda. Ô, vô. Ó. A avó fez um enrolado lá gostoso. Você não come? É mesmo? Então, paciência. Bom. Me dêem licença, pessoal. Porque eu vou mostrar pra vocês o enrolado que mais faz sucesso no Brasil e no mundo. Ah, Caio, para que foi a bobagem. Nossa Senhora. Olha lá. Ô, vô, o negócio tá ali, ó. Olha lá os enrolados lá. Ó. Vai, vô. Põe pra fora aí que o padre não quer e eu quero. Ô, Caio, para, você tá lá isso, por favor? Tô brincando. Ele já tá vindo, já. Ele enche o saco, viu? Meu Deus do céu. Fala pro padre. Ela fica doida. Nossa. O Elton é meu amigo, meu. Que isso? Hum, dá um pedaço aí. Não, desse não. Quero aquele queimado ali. Come esse. Esse, esse eu quero. Dá na minha boca. Ai, que delícia. Isso, gente. Ai, que delícia. Hum. 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 Como você consegue? Hum? Como você consegue? Consegue o quê, meu amor? Fazer umas coisas gostosas assim, ó. A mãe dos seis sabe fazer esse tipo de enrolado. Como é que é o nome desse enrolado, vó? É enrolado americano? O que que é? Ah. É com presunto, queijo, tomate, orégano, ervilhas verdes do Nordeste, milho sassaliano. Fala aí, vó. Completa, né? Vó, tinha uma mosca ali. Tava andando ali agora. Tô com ela, ali tá quente, ela queima, sai embora. Ah, então. Porque tá quente, elas não sentam. Põe o coordenado pra lá pra mim, vai, filho. Tá bom. Vamos, pra ficar a mão ocupada. Não. Não é que eu tô com a mão ocupada. Não é assim também. É que o seguinte. Macaca é dezessete. Preço da mula, cento e vinte. Preço da mula, cento e vinte. Pio eenta, cento e oitenta. Pio eenta, cento e oitenta. Bom, vou mandar mensagem pro meu amigo Welton. Não sai mais daqui da boca. Vou falar pra ele que se ele não vir agora, ele vai ficar perdendo. Porque eu já estou participando. O cara já tá comendo tudo. Não vai deixar nada pra ninguém. Ah, provavelmente. Olá, Dereza, Valézio. Vamos lá. Vamos lá recebê-lo. Vamos lá recebê-lo. Ó, quem chegou, ó, quem chegou, ó, quem chegou. E aí, meu querido? E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem. Você trouxe cachaça pro Valézio? Eu trouxe cachaça pro Valézio. E aí, meu querido? E aí, meu querido? Mandaram cachaça pro padre, vó. Pois é, Donel, já barcou o vídeo, né? Quem pegou já, assarou. E agora morrer de um tombo, né? Vem com inveja do senhor, né? Ah, é? É. Mas tá bom, né, Donel? Nossa, eu passei três dias, olha. Já tá aquela do padre. Do padre? É. É. Olha só o pedido, né, Elza? Uma cachaça. Foi de algum fã do Valézio, viu? Foi, é. O pessoal da Cachaça Martins, ó. Cachaça Martins. É. Esse aqui foi o primeiro litro de cachaça que veio, quando ele começou a fazer vídeo. Muito bem. Cachaça Martins. Vamos provar, vô. Oi, vô. Vai lá pegar? Ele vai entrar. Eu sei. Calma. O homem ficou pro cara. Cai, pelo amor de Deus. Num venço vender a cachaça. Num venço. Diz que acabou com o estoque dele. Acabou com o estoque da cachaça. Ó, um copo cortins. Outro dia, outro dia, vim, vim, vim. Tá de um padre da Arassatuba. Arassatuba é... Quem? Não, não é. É São Paulo, cara. É São Paulo, cara. Vamos entrando, vamos entrando, padre. Vamos entrando. Pode entrar, padrinha? Posso entrar? Fale-se, sapatinho. A minha casa. Amém. A santa que o senhor vai benzer aqui, padre, ó. Olha lá. Olha lá que bonita. Olha. Eu falei, é muito pesada pra levar lá. Ih, toda colada, com pedras, ó. Ai, eu vou colar em matão outro dia. O que foi? Nada, acendi a luz. Perto, é canal. Ó, padre, esse aqui, esse aqui também já foi pesado, padre? É o Beato Donizete. Ele ainda vai ser santo, né? Ele ainda é Beato, né? Ele tá em processo de canonização. Então, vem aí, do dia. Tá me chamando. Ele tá desesperado com o vinho do padre, cara. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Acompanha isso aqui. Ele tá esperando dias o padre vir aqui. O padre vai na cadeira, pega a garrafa de vinho. Pega aqui, vai lá. Pega ali. Eu não enxergo direito qual é que é. É aquela última lá, ó. Sobe aí, eu vou te mostrar. Qual? Essa daqui? Atrás dela. Atrás dela. Isso aí, ó. Ai, meu Deus do céu. É essa daqui? É. Pega, vem pra cá. Você que quer... Tá desesperado, vem aí. Ó o desespero, gente. Ansiedade. O que é isso? Vai, 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 vai. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. O vinho da missa, eu queria trazer pro senhor. Ah, o vinho da missa, canônico. Essa daqui é do padre. Isso aqui. Ah, a carinha dele. Essa daqui é do padre. Isso aí. Ah. Isso, eu bebo quase todo dia, né, Vô? Isso aqui, eu conheço bem, viu? O cara, eles põem o vinho lá no coto, assim, né? Eles põem o vinho e põem bastante. Aí depois vai pôr água. Aí a água... Dona Elza, esse aqui é o mais forte, Dona Elza. É? É, tem diversos ricos pra mim. Ai, que beleza. Mas esse canônico aqui é o mais forte. Deixa eu ver, tá escrito, não é escrito, tá escrito. Ah, não, não é esse. Ah, esse é o licorado doce mesmo. Mas ele tem algo. Ah? Deixa eu ver aqui quantos porcento. Não, porque tem um que tá escrito assim. Ah, tá bom. É próprio pra missa. Esse aqui é próprio pra missa também, mas ele... Então, mas tem um outro pra que tá escrito. Então, mas é suave. Ai, que dor nas costas. Senta aqui, vó. Senta aqui, ó. Olha, Maria. Ei, gente. O pai também tá ganhando pinga agora. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o que tem que ser feito, né? Comer. Vamos comer. Né? A gente veio pra comer, né? A gente veio pra conversar. É isso aí. Eita, nóis, pá. Olha só, então ganhou uma cachaçinha Martins. Ganhou. Ganhou. E você não provou a cachaça Martins ainda? Ainda não provei, tá fechado. Eita, nóis. É um... Uma senhora cachaça. É boa. Não, é boa. Já tomou dessa daqui? Você já tomou essa? Já tomou essa? Já, filho? Já? Já, já tomou. Nossa, Dom Maria. Você ia rechear o seu pão, né? Ela fez o que ela fez. Não, o pão tá aqui, ó. Aí tem a torta ali. É outra parada. É, você... Quando você vem o negócio fica bom, porque até eu fico com inveja. Eu fico com inveja toda semana aqui. Meu Deus. Quando eu tô aqui todo dia, só faz salada pra mim. Nossa, é de maldade, Pedro. Que maldade. Cadê o meu tripézinho? Dá, me vem meu quarto. No seu quarto? Ah, tá aqui, ó. Nossa, um monte de bexiga que ficou pela casa hoje. Gente, então vamos lá fazer a boa. Acho que eu vou entrar numa live aqui com vocês. Né? Ao vivo. Ao vivo. Eba!